Olha, os Lucky Duckies fizeram um vídeo onde tu entras. É verdade. Porquê? Porque é que eles convidaram? Tu gostas deles? Foi através de uma amiga que entra comigo num videoclipe, que contou o caso aos Lucky Duckies, ao Maneja. O caso, quando tu dizes, o caso é? Alguém que é cadeirante, que gosta de fazer moda, gosta de fazer coisas e não sei o quê, não é? Nela foi mais mostrar os meus trabalhos fotográficos e também já participei num videoclipe da Mafalda Bag. Mostrou, o Marco gostou e convidou-me a entrar num videoclipe. E acho que dá uma ideia espetacular. Vamos ver. Foi um dos melhores trabalhos que fiz. Gostei imenso. Diverti-me essencialmente. Tu tens cuidados muito especiais quando estás a fazer? Tens coisas muito especiais do ponto de vista que necessitas durante uma sessão ou um dia ou fazes uma vida normal? Faço uma vida normal. Mas agora vamos então ouvir os Lucky Duckies e a seguir vamos ver o excerpt. Os Lucky Duckies que vêm... O You Will Love Me? Ah, foi o single do videoclipe. You Will Love Me? Ok, muito bem. Senhoras e senhores, Lucky Duckies! O You Will Love Me? O You Will Love Me? Shoulder live your heart and soulung to the rest of the world tall. You Will May? You Will ley me? Need me. You'll want me til you lose control. Música 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 The stars up above Will light up our love A love that was meant for you and me They will guide us so tenderly And you will love me You will Oh baby Yes Oh pretty baby What? You will love me Yeah, this is the end of this song But the beginning of a big song Venham, venham Como estão? Vejam aí Olá Tudo bem? Por favor, entrem, sentem-se Entrem, olha eu Entrem, sentem-se Costas, parabéns Sentem Como estão? Estão bem? Muito obrigada Tu tens microfone ou não? Não, tem que ser este, tem que ser este microfone Eu estava a olhar, não estava a olhar para o teu decote Fala pela não Eu estava a olhar fixamente para o decote Por causa de vez que tinha gostado Estão bem vocês? Estamos sempre, bem dispostos Digam lá o nome dos vossos companheiros já agora Os que vieram hoje comigo Os João Carrera e o João Santos Muito bem, ok Muito bem No videoclipe que passaram São outros Não, são eles também E estavam ainda o... Estava o baterista O Pedro Rolão e o Isaac Aschega Bom Então conta-nos, Marco e Cláudia Como é que foi esta união tão boa E com o João Matias que é um querido E que é um lutador E que... E sei que ele foi o primeiro É o primeiro manequim Não, pode ser cadeirante, sabias? Ou cadeirante? Mas porque eu acho Cadeirante existe em português ou não É brasileiro Mas eu já lhe perguntei a ele se ele gosta E ele usa Percebes? Porque, por exemplo, nós dizemos É uma pessoa em cadeira de rodas Claro Ou, sei lá, deficientes Quer dizer, as palavras são todas piadas Não, outra palavra de prestígio O que é? The chairman Pronto, chairman Está bem, amigo Mas chairman Depois vais perguntar A minha maior não sabe o que é Ou outra pessoa qualquer O chairman é o presidente de uma empresa Eu sei o que é, mas... O modelo de cadeira Não é, mas quer dizer Mas a ideia do cadeirante É uma palavra simplifica Ele já explicou Simplifica Nós tivemos essa discussão todos Mas diz-se cadeirante Mas não se diz cadeirante Nós ouvimos Porque tivemos a ouvir Não, sei como este É o cadeirante É o cadeirante Ao feirante O cadeirante O cadeirante O cadeirante O cadeirante O cadeirante Ele veio com os pais Muito simpáticos Veio com a mana Porquê que ele entrou no vosso... Foi uma... Foi um convite do Marco Antônio Uma amiga nossa Que fez este tamanho de manequim No videoclipe Que é amiga dele Que nós estávamos a estudar O argumento E ela disse Que falou-me dele Estávamos em conversa Eu disse É pá Ela falou-me Achas que era interessante Paulo É pá, nós já temos tudo Praticamente montado Mas eu vou mudar o argumento Pelo menos no início E no fim E vamos... Isto foi de um dia Ele entra no início do videoclipe E no fim Onde ele... O que era isso Que eu gostava de ter visto aqui Não sei se o realizador O realizador... O realizador... Nós despedimos o Spielberg E agora temos o Zé Paulo Valente Já desde o princípio Nós que temos Nós no videoclipe Ele entra em duas partes fundamentais Onde ainda não entra a música Que é no início No videoclipe E no fim Para a história fazer sentido Como é que foi a rodagem? Como é que foi o dia? Chegaste a que horas? Para nós termos uma ideia Foi onde? Onde é que gravaram? Parecia a lenteja aquilo? Não, foi em Santa Iria Santa Iria da Zóia Aqui perto Foi o dia inteiro Mas quando se gosta Foi o dia inteiro Chegaste lá para almoçar Sim Mas quando se gosta Ah, então o dia inteiro é que ele começa Você vai dar contigo Não, mas foi o dia inteiro Que ele começou a pensar no assunto Quando se gosta Está sempre pronto Ah, eu estou curioso Vamos ver Vamos lá ver Vamos lá ver Se deixar estarmos aqui E nós vamos falando aqui Então Isto é um bocadinho Aquela ideia De que tu vais Na tua vida E de repente Fechas os olhos E começas a alenhar Com aquelas pernaças Todas ali assim Sim Entro mesmo num sonho Com duas meninas Estou a alenhar com elas Nos anos 50 Olha o arco Olha o arco Nos anos 50 Estou a brincar Não que ainda por cima Foi ele que escreveu o histórico A mensagem principal Que o Marco quis passar É que um príncipe Não vem só num cavalo branco Pode vir numa cadeira de rodas Muito exatamente É engraçado Como ele Como ele Não é Estas Quer dizer Quando se Para matar o preconceito Não é E às vezes É preciso mesmo Que as pessoas Conversem sobre as coisas Sem medo Eu acho que foi essa mesma mensagem Que nós quisemos fazer passar Também foi isso O que é que te impressiona nele Diz-me lá O que é que me impressiona nele Impressiona-me nele Realmente Ele ser Uma pessoa Normal Com uma mente Mais otimista Que a maior parte das pessoas Que andam para aí a correr E que estão bem de saúde E que estão sempre a queixar E o João Não teve as mesmas possibilidades Que nós tivemos De podermos caminhar normalmente Mas Os seres humanos Com as tecnologias Que arranjaram de ter as cadeiras Ele consegue tirar partido da vida E ser um bom vivã Melhor Com mais vida Que a maior parte das pessoas E ele Desculpa interromper Eu tenho uma particularidade também Que é Quando eu estou a falar com ele Quando nós estamos a falar Durante as rodagens das gravações Nós falamos Eu estou com ele Para mim é como se fosse Uma pessoa normal Não é um cadeirante Quer dizer A pessoa envolve-se na conversa Ele é tão simpático É uma pessoa tão bonita Que qualquer mulher Se deixa sair Porque tem conteúdo E há muitos homens bonitos E há muitos homens bonitos Que se calhar não têm metade do conteúdo Eu gostei do conteúdo Que é a questão do conteúdo Pois pronto Também Conteúdo de conversa Eu sei Mas isso também é porque tu Não és atento Também às coisas Que é uma licenciatura Quer dizer Tens que estar atento Às tendências de moda E falas também com muita gente Não é? Sim Eu trabalho na FAD Como disse Como booker Em parceria com a minha amiga Sandrina Francisco Somos os dois bookers Da FAD Models Trabalhamos em equipa E estamos sempre atentos Temos que usar Ao mundo da moda Tu por exemplo Tu consegues Viste ali nos Lucky Takers Viste aquele look Não é? Deles Muito específico Anos 50 Anos 50 Tu ficas com Quer dizer Também tens uma Em termos de moda Também dizes Sabes Eu sou um bocado parvo Para fazer estas perguntas No sentido de Mas são boas Mas quer dizer Tu tens que Tu olhas para uma mulher E vês que uma mulher Estava bem vestida Ou mal vestida Ou o que é que mudava Deixa-me cá ver Aqui Sim Quem está no mundo da moda Pelo menos eu Quem é que quer vir aqui Submeter-se ao Que mesmo é essa tendência A fazer um Está bem Estar a brincar Gostas da blusa Daquela menina Ele vai mostrar ali Vamos ver Daquela menina ali de cor-de-rosa Não leva a mal Isto é Vamos ver Consegues por ali Naquela menina de cor-de-rosa Vê lá se gostas Daquela blusa Mas eu ali Olha ali Olha ali Olha ali Gostas daquela blusa Gostas Boa Mas o que tu dizeste É que não é a coisa em si Aquilo pode fazer sentido Naquele contexto Daquela pessoa Exato Eu ali estava como modelo E não como booker E então Como modelo Temos que encarnar A personagem Que nos é pedida Por isso é que muitos modelos Têm facilidade Depois quando acabam Carreira Que é curta A modelo Vão para a representação Porque tem mais facilidade No ético Muito bem Tu segues os Lucky Decks Por exemplo Sim Sempre Sempre Tens uma ligação E vocês Falem-me agora então Da vossa filhinha Como é que tem sido Off doors E agora indoors Exato Ao falar em Em trabalho Em trabalho Por acaso E faço-te aqui já O convite ao vivo Porque tu Ora eu sou o booker dele Por favor Porque tu Porque tu Tens a felicidade De teres uns pais impecáveis Que têm disponibilidade Para andar contigo E o teu pai Tem sido Para o teu grande amigo O teu chofer particular É verdade Vou-te dar um convite A ti E ao teu pai E para tu Estás lá a falar Com as meninas Do outro A tua mãe Para ele estar entretido Porque vamos estar Na tua zona Tu és de Alcobaça E vamos festejar O nosso 26º aniversário De Lucky Decks Na Zona Centro No Teatro José Lúcio Da Silva de Leia Eu lá Dia 28 de Novembro Obrigado E portanto meu amigo Tu estás convidado Lá com um lugar especial Porque tu sabes Tu estás lá Um lugar especial Hoje eles têm lá Um lugar Para a tua cadeira Os teatros todos têm E os siremas Portanto É que ele é literalmente Um lugar especial Vais ter um lugar especial Mas entretanto Se tiveres mais Algum amigo especial A gente também o convida Não é por aí Ah é 26 anos Já fizemos Mas na Zona Centro Curiosamente É onde a maior parte De fãs dos Lucky Decks A nível de Facebook Nós conseguimos Vem da Zona Centro De Leiria De Coimbra De Alcobaça E pronto E decidimos fazer lá Porque temos a certeza Neste momento Ainda estamos a um mês Já estão 150 bilhetes vendidos Então podem comprar Continuam a poder comprar Não, vai ser basicamente Portanto Os Lucky Decks Para quem não sabe Toca clássicos dos anos 20 Aos anos 20 E também temos originais Com a genética da época Os originais compostos Pelo Marco Letra e Música Portanto No fundo Vai ser o repassar Deste nosso novo álbum Glamour e Nostalgia Part 2 Que já está à venda Nas FNACs Nas lojas do costume E portanto Vai ser um espetáculo Muito à volta do swing De jazz E aqueles temas norte-americanos Alguns temas portugueses Portanto Com um estilo assim Muito glamouroso Por exemplo O que é que escolhes João O que é que escolhes Assim para um dia como esse Para vestir Então Vais a condizer Ou como é que Achas que Claro Imagina como é que Tem que ter uma imagem Cuidada Sim Mas como é que se deve Ir ao concerto deles Num caso Imagina O que é que estás a pensar Em termos de fatiada Não pensei bem A Sandina É consultora de imagem Com certeza Que as aconselham É assim Aves Mesmo a todas as escuras Aves E faz assim Já sabes As calças estão deste lado Mas vamos lá Tu guarda a roupa Do nosso público É muito subjetivo Porque nós já tocavamos Na concentração de fara E estás a imaginar Os matardos Estou aí 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 Há uma parte Há uma parte que ele está a fazer Que é dos dias de hoje Em que a vida está cinzenta Depois entra no sonho E no fim ele está a cores Em que ele foi com um blazerzito Foi com a roupa mais a conduzir E depois Ele próprio disse Oh Marco Achas que este penteado dá para nos xinguete E disse Não isso é muito Dos dias de hoje E ele sujeitou-se aqui Eu próprio E lhe fiz essa poupa Fiz-lhe uma poupa Eu não E disse assim Pai vamos fazer essa barba E disse Oh Marco Mas eu daqui a dois dias Tenho um trabalho preciso da barba Pronto Vai lá Tira a barba Mas eu ia-lhe fazer a barba Muito obrigado Jorge Você é ótimo Queria só referir Que por vezes A mensagem que passa É errada Um booker Não é o dono da agência Eu tenho acima de mim O Daniel Noronha Que é o dono da agência O booker É A voz do dono E da diretora Que Tal como a Sandrina Disse há pouco É O gerente De todos os agenciados Sejam eles Modelos Manequins Atores Special Special talent Ok Eu então Se me é permitido Este momento de televisão Peço desculpa Também para a zona oeste São de moras Vamos estar a fazer A passagem de dano No hotel O Golfo Mar Vai ser com muito glamour A ver-se o Atlântico Eu do último andar Consigo ver a estátua da liberdade Ai que medo Deus me livre A sério A sério De loja em Nova Iorque Muito obrigado Muito bem Obrigado Vocês continuam com a nós Estão aí E agora para terminar Lecky Docky I'd love to get you On a slow boat To China All to myself Alone Get you and keep you In my arms Evermore Leave all your lovers Whippin' on a far way shore Out on a briny When the moon begins shining Melting your heart out of stone I'd love to get you On a slow boat To China All to myself Alone There is no verse To this song Cause I don't wanna wait a minute Too long To say that I'd love To get you On a slow boat To China All to myself You're not gonna break my heart Alone I'm gonna make you mine You'll have to stand in line Get you and keep you In my arms Evermore Leave all your lovers on the shore For me they'd swim to China To China and back Out on a briny With the moon With the moon Not even in your boat Melting your heart Or maybe we'll stay at home Or is it made of steel You'll find it's very real Seems that I'm going On a slow boat To China All to myself And there's nobody else All to myself Alone 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 Alone